O Invicto Liverpool visitou o Vitaly Stadium, Dorset, Borne Malfe, diante de 10.752 torcedores. Boa campanha do Borne Malfe, mas que não suportou um dia absurdamente inspirado de Mo Salah. Se bem que deu as cartas no começo do jogo à equipe do Borne Malfe, diante do goleiro Alisson. E nós teríamos também uma participação muito, mas muito positiva do Roberto Firmino, que começa essa jogada. É verdade que estava em condição irregular o Mohamed Salah, como você vê aí, mas espalma o Begovic essa bola. Ela cai nos pés do Mohamed Salah, 25 minutos de jogo no primeiro tempo. Uma goleada do novo líder e o único invicto agora. Você viu que a equipe do Chelsea acabou vencendo o Manchester City. Virou o primeiro tempo em 1x0, voltou começando, tentando igualar o jogo à equipe do Borne Malfe. Mas Mo Salah, aos três minutos do segundo tempo, marcou o segundo gol dele na partida. O Steve Cook ainda tentou cometer a falta, dá um bote por trás, pisa no pé do egípcio. Mas ele coloca a bola no gol aí do Begovic. Aqui tenta chegar, mas não consegue a bola. Rasteiria no canto esquerdo do gol do Begovic. Segundo gol do Mohamed Salah, 2x0 para o Liverpool. E a alegria da torcida aí no Vítor Stadium. Ele soltou o Ed Howe e seu time para o campo de ataque. Nós tivemos essa dividida ali do Alisson, reclamação de um pênalti. Lee Mason acompanhava de perto a jogada. Entendeu de que não houve pênalti nessa jogada, não. A movimentação aqui por baixo, dobrou os joelhos. Antes ali o Joshua King na dividida com o Alisson. Não fez lá, tomou aqui e com direito a um golaço contra. Steve Cook tenta bloquear a bola que estava sendo atravessada para o Sadio Mané, que tinha entrado em campo no lugar do Shaquiri. E acabou fazendo um golaço contra, 3x0 para a equipe do Liverpool, por 23 minutos de jogo do segundo tempo. Ó, como ele deixa totalmente vendidaço, o goleiro Begovic. Com ingredientes de muita categoria. Begovic que não conseguiu parar lá, mas tudo que vinha aqui para o gol da equipe do Liverpool parava nas mãos do Alisson. E teríamos tempo ainda para o terceiro gol do show todo particular. De um cara que não desistia nunca, Mohamed Salah. Voltando a performance da temporada passada. Com direito a um giro contra o Begovic. Limpando o zagueiro e marcando um hat-trick. Terceiro gol dele, 4x0 para o Liverpool no Vital Stadium. E o novo líder da Premier League. O único invicto agora é o time de Jürgen Klopp. Que passa a partir de uma defesa extraordinária. Que sofreu somente seis gols. Melhor defesa. O time que não perdeu. E é o novo líder da Premier League depois de seis jogos.